Só sabe, galera, uma Dani aqui novamente com vocês pra mais um vídeo e mais um vídeo de Free Fire. Se é da primeira vez aqui no canal, eu sou a Dani, seja mais que bem-vindo. Galera, é o seguinte, entrei na conta da tudo aqui pra trolar um pouquinho, porque na minha conta oficial, basicamente, a galera já me reconhece. Mas, vocês não vão acreditar porque eu caí no squad só de meninos. Imagina, a única menina no squad e vocês não vão acreditar no que aconteceu. Lá nesse vídeo, ranqueada, boladona, desculpa pela falta de vídeo. Pra quem não sabe, eu fiquei bem doente, galera. Nessa última semana, eu passei bem mal mesmo. Eu não tinha voz, eu não conseguia me levantar da cama. Então, quem me acompanha lá no Instagram, é Vitor, bota o meu Instagram aqui, eu tô sempre lá mostrando pra vocês e atualizando vocês. Mas, me perdoem, tá? Eu fiquei bem doente, por isso a falta de vídeos. Beijo! E se você é boladão e gosta de vídeo aqui no canal, galera, me ajuda! Não custa nada, deixa o like, nós tamo junto e vou pro vídeo. Oi? Tem alguém? Luna! Oi! Prazer! Prazer! Matador, onde é que você tá? Matador, sou eu. Ah, quem tá falando? É outro? Pera, quem tá... Oi, Eduardo, tudo bem? Bem demais, melhor agora. Ué? É, acho que eu não te adoro. Muito, muito! Eu sou de Santa Catarina e vocês. Ô, meu, eu vou te falar que você não tem que parar lá. Eu não vou passar mais ruim aqui. Por quê? Então, gris é gerais. É que patente, tá? Ah, eu tô platina. Pega conosco. Mas eu não ligo muito pra patente, não. Ah, sim. Ô, aqui no sul tá frio pra caramba. Aí é frio a vida toda, né? Não. Quando tá aí 30 grão, por causa é frio. Tá brincando? Aí é quente assim? É verdade que pra esses lugares aí não tem chuveiro quente? É só chuveiro gelado? Ou é zoeira da minha amiga? Eu ia morrer na sua vez. Eu ia morrer na sua vez. Tem chuveiro quente? Não é mentira? É quente aí, olha. Uma amiga minha falou que ela foi... Eu não sei pra onde é. E daí ela falou pra mim, mas é pra essas bandas daí, né? Ela falou que ela estranhou, que ela chegou e não tinha chuveiro quente só. Tinha chuveiro frio. Porque era tão quente, mas tão quente. Ela falou que ela passava mal, assim, de falta de ar. Pra quem não é acostumado, passa mal mesmo. Vocês não liam de jogar com mulher? Tem gente que não gosta. Por que não? Não sei, tem gente que não gosta de jogar com mulher. Porque, tipo, a gente não joga lá, né? Vocês também não parecem um jogador, né? Cri em teu pai. Por tudo, assim, jogam quantas horas por dia? Ah, cara, se eu te falar, eu sou um piquinho viciado. Às vezes eu jogo 6, 7 horas. Eu jogo, às vezes, mais. E vocês? Quando nós não conseguimos perder, aí nós interessa com meus colegas. Mas aí, eu falo, joga, 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 joga. Eu sou meio viciadinha em jogo. Vocês são tudo solteiro? Eu sou. Não arrumado. Luiz também, eu acho, né? Sei não, isso. Agora, pra quem joga, se não arrumar uma namorada que joga, tá ferrado, né? Poxa, eu quero namorar ali. Você terminou o namoro por causa disso? Eu quero mexer no saco, eu posso ter paciência pra ensinar. É ruim, né? Porque, assim, a gente que joga, tipo, sabe que não tem nada a ver, né? Mas tem muita mulher que não entende. Ela falava assim, no final, você tem que me sofrer. Você vai ficar com ele? Você vai terminar com ele? Sério? Vai fechar lá. Aê, aê, aê. Tiro. Tiro, 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 tiro. Tiro. Bugador safado. Tá atrás do contêiner azul. Miado. Tiro de mim, tiro. Aê, aê, aê. Tretou agora porque tem costa e tem cima. Eu ia comer na pera. Eu ia comer na pera também. Errou. Tiro de mim, vai. Do gelo tá miado. O do gelo tá miado, tá? Ferrou, tô sem gelo. Já vou, peraí. Não consigo sair daqui, não. Tenho dois me flanqueando. Tá pra ir, Lu? Não. Derrubei um. Dois tá com aqui, Lu. Derrubei um. Tiro, me matou um. Tô aí, tô aí. Não, tu não vai estar aqui, Lu. É que são quantos... Cara, são quantos squad aqui? Pra dúvida. Tá, tô indo, tá? Me dá cover aí. Passei. Valeu. Cara, eles tão muito miado. Só tô ficando sem munição. Ó lá, 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 lá atrás da árvore. Vamos subir, vamos subir. Vamos, você tem munição aí, não? Fica parado. O cara tá chegando, ó lá. Dois, deitou. Ah, tem que ir embora. Por que que eu tô montando pra lá? Tô sem colete, Zé. Volcar meu colete. Não, eu não tenho colete. Tô sem colete. Tô voltando. Dá pra trocar coisa, não? Eles tavam bem demais, Lu. É filho louco. Boa. Boa mulher, hein? Mas eles também tomei miado. Tô tirando vinte e pouco deles. Não, Luiz. O Luiz tá sem colete, viu? Eu também vou... Também tô sem colete. Também tô sem colete. O Luiz tem que tirar nada aqui, não? Vamos pegar negativo aqui, ó. E vamos tentar achar alguma coisa aqui pra frente. Vou pegar esses caras, vocês vão ver. Tem cara lá embaixo, ó. Vai no SW. SW? É. Tem que ter uma gelo. Tem que ter uma gelo. Vou destruir o gelo. Destrói o gelo lá. Vou finalizar. Finalizei em um. É delezou. No gelo aí tem gente. Tá correando. Caralho. Muito miado. Derrubei. Finalizei, finalizei. Finalizei. Tem mais um só. O outro foi gelo. Não, tá atrás de gelo. Não. Tem que ter um, viu? Tô aqui, pera. Jogar gelo aqui, dá pra salvar. Tô sem gelo. Alguém tem gelo? Não, finalizei. Pera de volta. Eu tenho dois. Uma. Dá pra correr aí. Derrubei ele lá. Puxa comigo. Para aí, Luiz. Para aí, Luiz. Só para, Luiz. Acabou, Luiz. Ô, vamos pegar teixo. Luiz, não faz o microfone, não. Sim, não. Pode. Ô, vamos pegar teixo. Ah, eu tô muito bifada. Segura aí. Vou me relar um kit. Eu vim. Acho também. Se eu ganhar, eu mereço um passo de elite, hein? Onde é que eles estão? Se matou, você falou que era ruim, eu vim pro carro. Ô, este homem. Só tem um. Eu tenho três, mano. Eu ia achar. Eu ia lá de lança. Boa. Eu vou lá na casa. E eles só não é na casa. Vai lá na casa? Só um, só. Vai lá de baixo, cara. Baixa aí. Boa. Jogamos muito, hein? Não é pra não bater ninguém, é só bem? Hum. O quê? Não é pra não bater ninguém. Ah, foi boa. Eu gostei, eu gostei. Eu gostei. Gostei de jogar com vocês. Vou adicionar, tá? Tá. Mandar com o bico. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Só uma partidinha boladona aqui com os meninos. Se você gostou, não esquece. Deixa o like nesse vídeo. Beijo. Tchau. Tchau!